Eu votei pela opção do sim, porque eu penso que nós, a região sul, temos condições sozinhos de se sustentar, gerar riquezas. Hoje nós geramos um monte de riquezas e impostos e benefícios que são exportados e a conta partida não retorna para o Estado. O Clebisul hoje traz um conjunto de ideias, que não é minha e nem tua, é nossa. Ideias do povo, um povo que não quer mais pagar imposto alto, um povo que não quer mais morrer em filas de hospitais, um povo que não aguenta mais ver essa teta, sabe, chamada sul, que acaba aí alimentando grandes oligarquias. Há 25 anos a gente tenta, de vários meios, chegar a um senso pacífico, de transformar essa realidade. Você votou em qual opção? No sul. No sul? Por quê? Melhor, né? Isso é um pouco dessa questão de estar sustentando muita gente em Brasília, né? O sul é tão vivo, né? Porque o dinheiro vai para lá e não volta para nós. Não tem que separar? Como é que tem que ser o nome do novo país? Ah, eu não sei. Daí eu não sei. Qual é o nome do novo país? Independência. Hã? Independência. Independência. Vamos ver o que vai dar. Vamos juntar tudo no processo jurídico internacional, para a UMPO, que é uma subdivisão da UAM. E vão atrás. Vamos brigar por isso. Vamos correr atrás disso. E vai fazer o mesmo negócio jurídico alguma coisa jurídico.